Salve, salve, chão livre! Babilha 9 de volta, 2018 A nossa música Antes, durante e depois Vem com nós, vai! Babilha 9 de volta, 2018 A nossa música Se tinha um fascínio, mas não tinha o domínio Faz de tudo e nossa falta era puro declínio Grupo de extermínio, quem usa raciocínio? Tudo que conquistamos, tudo sem cartazinho Quem tava lá, esses são meus amigos Quem chegou pra somar? Quem chegou na hora do perigo? Ruas de terra, amigo, perfeita que te abrigo As pessoas eram na arena preparado para o inimigo Jogo do gringo e obrigado a separar Mas tô perdido, mas conseguia me achar Passou castigo, não desisti de caminhar Corro, reta, passar, para o sistema escutado Antes da nossa conquista, era negada, não tinha respeito Procurado com nome na lista, nossa pegada fez o efeito Um monte de egoísta fez a fim de viver defeito Primeiro ato, primeiro suspeito, perna, pôr tudo no peito Antes, durante e depois O que mudou do dorada, vou caminhando sem deixar uma pegada Antes, durante e depois A sua família é sagrada, boletimando, culpando quem deu mandada Antes, durante e depois Durante toda a etapa Vou conquistando, jogando, ganhando de pirada Antes, durante e depois O que mudou do dorada, vou caminhando sem deixar uma pegada Durante toda a jornada, cor de ouro, gordenheira A estrada já asfaltada, para os carros que acelera E dia de madrugada, viatura na minha espera Mandando pronta no rádio, acelerando na ianguera Ninguém pode falar nada, não se tinha o acesso Ditadura, velado, regresso no jornal impresso Não mudou nada de nada, raposas no congresso Pavilhão 9 na área, os muros atravessam Depois de tudo isso que mudou Agora o reto é compromisso Já desvio, sabota O tempo é hoje, maninho E que se porta a bota Estamos vivos, antigos, antes, durante e agora A guerra estoura lá fora E você finge, não é nada Estou pagando de rico, vivendo só de fachada Só madeirada e cinco rimas de tonelada Somos agora e cinco seguras na pancada Antes, durante e depois O que mudou do dorada Vou caminhando sem deixar uma pegada Antes, durante e depois O que mudou do dorada Vou caminhando sem deixar uma pegada Antes, durante e depois Durante toda etapa Vou conquistando, jogando, ganhando de virada Antes, durante e depois O que mudou do dorada Vou caminhando sem deixar uma pegada Vem com nós, Solize Vem com nós, Solize Na milhão 9 de volta Nova formação 2018 Vem com nós, Solize Vem com nós, Solize Vem com nós Vem com nós, Solize Vem com nós Vem com nós Vem com nós Vem com nós